Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para recriar personagens de séries, filmes, desenhos, brinquedos e animes no covert. Há um mês atrás, na verdade, há cinco meses atrás, a Júlia Gabriela comentou nos meus vídeos, dando essa ideia de fazer esse vídeo. Ela tá aí com o nome Ângela, porque, segundo ela, ela usa o usuário da mãe dela para assistir. Tudo bem? E eu adorei a ideia, mas eu não queria escolher esses personagens, então eu joguei para vocês no meu Instagram e vocês mandaram várias respostas legais. Foi muito difícil escolher entre elas, mas eu escolhi seis looks diferentes, eu escolhi seis personagens diferentes, tentei englobar tudo o que mandaram. Então, eu tentei pegar um personagem de desenho, um personagem de anime, um personagem de série, um personagem de filme. Eu tentei pegar um personagem de cada coisa, um personagem da Disney, para tentar agradar todo mundo. Eu sei que é muito difícil, mas eu fiquei com dó, eu não queria que ninguém ficasse chateado, então eu peguei uma coisa de cada. Lembrando que eu já fiz um vídeo desse de RuPaul's Drag Race, você pode assistir ele clicando aqui. Vamos lá! Para quem não conhece o covert, o covert é um jogo de moda onde só tem modelos femininos. Então, eu só peguei personagens femininos para fazer, porque senão ia... Enfim, eu poderia ter pegado personagem masculino, mas nesse primeiro round eu quis facilitar um pouquinho. Porque são seis personagens, gente, esse vídeo vai ficar... Minha barriga já está rombando. Vamos lá para a primeira personagem escolhida. Ela foi a mais mencionada, eu até entendo o motivo, que é a Cruella. Vocês estão vendo aí o mood board que eu separei de referências. Então, a gente tem a Cruella original, a gente tem a Cruella do filme, a gente tem a Cruella do novo filme e uma referência real de uma pessoa que fez um cosplay da Cruella. A gente tem algumas coisas em comum entre todas elas, né? Que é, obviamente, o cabelo preto e branco. Olá! A gente tem as luvas, todas elas usam luvas. E o casaco, né? O casaco é sempre um ponto muito importante de falar. Confesso para vocês que eu gostaria de fazer a Cruella original, a Cruella do desenho mesmo. Assim, esse é meu objetivo, com a maquiagenzinha verde, as luvinhas e tudo mais. Então, a gente vai focar nela, mas se a gente não encontrar alguma coisa, a gente procura nas outras referências que eu juntei aqui. Primeiro item que a gente vai pegar da Cruella vai ser esse vestido preto, assim. Opa! Ai, gente, eu nem vou procurar outro. Eu sei que esse aqui tem uma pendinha, mas pra mim esse aqui é o que tá mais parecido decote, tá perfeito. O corte do vestido é esse. É esse! Agora a gente vai pro principal, que é o casaco. Só que eu vou contar uma coisa, caso você não saiba. O Covet já teve uma parceria com a Disney e eles fizeram um casaco da Cruella. Então, eu quero usar esse casaco da Cruella, que foi feito aqui, sim, não quero usar. Outra coisa, não. Olha esse casaco, gente, ele é a coisa mais linda do mundo! Agora para o salto, a gente vai procurar aqui um salto com salto. É um saltinho, é um salto. E é cor vermelha. Eu assisti uma referência, gente, à Cruella Don't Spawn a Time, mas eu sabia que tava faltando alguém. Bom, vamos pra bolsa, então, né? Essa bolsa, eu não gosto muito de bolsas, sabe? A bolsa é branca e preta. Quer dizer, é creme e preta, mas eu vou ir por um branco e preto. Porque, sinceramente, né? Nosso casaco é branco e preto, assim. Nossa, mas daí eu vou procurar por todas as bolsas do planeta Terra. Esse filtro não tá me ajudando muito, não. Essa aqui... Ai, não, droga, não era assim que eu queria. Tá, vamos dar mais uma filtrada aqui. Hum, meu Deus, a gente tem aqui uma... Não, não ficou bom. Prefiro colocar uma bolsinha, assim, de mão do que achar uma realmente muito parecida. Porque tá difícil aqui, gente, de achar uma bem parecida. Tô chorando. Ai, a bolsa... Ai, eu não gosto de bolsa. A bolsa tá estragando meu look. Eu vou botar essa carteira aqui, que tá branca e preta. Espero que vocês não fiquem bravos comigo. O que que tá faltando? A luva, os brincos, e o cabelo e a maquiagem. Pra luva... Ai, gente, tô animada. Eu tô feliz fazendo. Vocês estão felizes assistindo. Ok, a gente tem várias luvas aqui, super parecidíssimas. Eu acho que... Essa aqui... Ou será que uma mais escura, assim? É da cor do sapato, né? Então tem que ser essa daqui. Deixa eu ver essa daqui. Isso aqui é igual a essa daqui? Nossa senhora, tá. Essa daqui mais escura, eu achei que combinou mais. Brinco tem que ser um brinco verde, então... Nossa, perfeito. Perfeito. Eu acho que esse aqui tá mais perfeito ainda. Ah! Tá, a maquiagem dela é a boca, assim, vermelha e os olhos verdes, né? Aqui, essa aqui tem os olhos verdes, né? Mas ela usa uma maquiagem super exagerada. Tipo, essa daqui. Essa daqui tem o fundo verde, né? Ah, tem. Nossa, mas várias são assim. Mas essa aqui é bem mais cruella. É uma coisa, tipo, ah, entendeu? Tá, agora o cabelo, que é a parte que eu tava mais no cinto. Bicolor. Bicolor. A gente tem esse cabelo de cruella. A gente não tá conseguindo escolher muito aqui. A gente vai pegar o que tiver. Esse aqui é o que eu tenho em preto e branco. Esse aqui é outro. Esse aqui é outro. Olha esse, ficou invertido com a roupa. Ah! Que linda! Eu acho que esse daqui, tudo bem. Não é o que mais combina, né? Tipo, esse aqui fica mais bagunçado, assim, como... É realmente o cabelo dela mal bagunçadão, né? Uma coisa super bagunçada. Só que esse daqui fica muito mais vilã. Eu tô muito na dúvida, mas... Ok. Enfim, gente. É esse aqui o nosso look, sabe? A gente não escolheu o cabelo oficial. Então, fica aí a critério de vocês. Me fala qual que vocês mais gostaram. Desse, do 1 ou do 2? Fala aí pra mim, tá? Terminamos o nosso primeiro look. Que virou 2. Notas, notas. Deixa a sua nota aí pra que você achou. Eu vou arriscar minha lista aqui. A próxima pessoa que a gente vai fazer... Ai, tô tão demais. É a Draculaura do Monster High. Eu fiquei muito feliz quando a pessoa colocou essa ideia. Porque eu amava Monster High. Eu não sei se já falei aqui, mas eu tinha, tipo, 35 bonecas. Então, eu amava muito. Eu ainda tenho várias coisas. Eu queria até fazer um vídeo sobre elas. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, essa eu vou fazer. Passei reto na frente de todas as outras. Eu falei, essa eu tenho que fazer, gente. E esse é um look meio complicado, assim. Eu busquei até uma referência. Peguei a boneca mesmo, as imagens. E busquei uma referência de uma pessoa real. Pra ver o que eu poderia fazer. Tipo, aqui no Covid é muito difícil a gente achar sobreposição. Então, eu vou ter que achar uma blusa pra ficar embaixo. Um colete pra ficar esse rosinha. São coisas difíceis e diferentes. Então, a gente vai dar um trabalhinho pra fazer isso. Mas a gente vai conseguir fazer. Porque a Draculaura é rosa, né, gente. Já começa aí. Já começa com eu falando pra vocês que ferrou-se porque a Draculaura é rosa. E eu não tenho a modelo rosa. Mas vamos lá. Tá. A gente vai atrás desse colarinho. Que eu acho que tem aqui, ó. Tem esse daqui. E esses com uma gravatinha. Mas ela usa um colar, né. Que é um... É um morceguinho. E, sinceramente, eu acho que esse tá super bom pra usar. Tá. Agora, a gente vai ir para a blusa que fica embaixo. Que ela é tipo uma blusa rastão, assim, né. É isso que eu consegui perceber. Então, ela tem uma manga comprida. Epa. Ah, não é a ração. Ai, eu acho que tem. Minha câmera parou de gravar e a gente tá na segunda boneca. Qualquer coisa eu troco pra webcam. Da qualidade vai mudar um pouquinho, tá, gente. Mas, enfim. Agora a bota. É uma bota rosa. Ai, eu tô achando que tá ficando parecido, sabia? Eu não sei se vocês acham que eu tô louca. Mas eu acho que tá parecido. Puts. Gente, ferrou aqui. Eu acho que a gente vai ter que comprar. A gente vai ter que adquirir a bota mesmo. Porque essa é que eu tenho. Eu queria uma mais comprida mesmo, que nem essa. Vou ter que comprar. Ai, gente. Se vocês me mandem diamante, sei lá. Assista aí meus vídeos pra eu comprar diamante. Porque agora ferrou, assim, né. Tô pobre. Antes que eu me esqueça, a gente já vai colocar o guarda-chuvinha dela. Porque a chance de eu esquecer, gente, é bem grande, assim. Ai, tem isso aqui, mas não tem um morcego. Eu queria um morcego. Tem as asas, mas ela não tem asas. Deixa. Então agora a gente vai pra maquiagem, que ela tem um coração. E por incrível que pareça, tem uma maquiagem aqui que tem um coração. Não é exatamente no mesmo lugar, mas é quase lá. Só que não é rosa. E ela tá usando maquiagem rosa. A minha câmera realmente, ela desligou. Então eu tô tendo que gravar com a web cá agora. Mas o show deve continuar. A gente não vai desistir. Tá, eu acho que essa tá melhor. Porque a outra tava muito escura. Essa aqui tá melhor. Nossa, essa aqui é super, super Draculaura. Mas vamos manter a copentinha pra representar o coração. Agora a gente vai pra melhor parte, que é o cabelo. Cabelo rosa. E cadê Maria Chiquinha? Vamos começar com as opções que a gente tem aqui. Hum... Nossa, as opções não são boas, né? Minha nossa, fica louco. Ai, olha esse do nível 84. Realmente, do nível 84 eu daria. Mas como não tem, vai ficar esse daí. Gente, poitada, ela tá muito feia, né? E terminamos mais um look. É isso? Acho que é isso. Essa é a nossa Draculaura. Coitada. Ela não tá muito bonita, né? Tadinha. Mas foi. Nossa próxima personagem vai ser... Regina George. Regina George. Eu adorei essa referência porque eu gosto. Eu gosto dessa pira, assim, em cima da Regina George. Não sei porquê. Mas eu achei legal e eu achei fácil. Eu achei que se aproximava bastante do mundo real. Quer dizer, eu tirei o que disse que eu achei fácil, que provavelmente não vai ser fácil. Então eu peguei aqui algumas inspirações. A sainha preta. Eu acho que eu vou ir com essa que é a saia preta. Tem até um latte ali que ela tá segurando, né? Um latte. Nossa, porque eu falei latte, gente? É mais tipo um cafezinho de Starbucks. A chinela. Eu acho que fica mais fácil a gente encontrar do que a sainha de colar aí. É complicado. Então a gente vai começar com a chinela. E eu vi pra vender essa chinela aqui, ó. Tá. Agora a saia preta. Eu acho que não vai ser tão difícil de achar, porque parece de couro, né? A gente tem uma costura de... A blusa branca. Então é manga curta. Mas ela é estampada, né? E ela é bem curtinha. Eu vou deixar uma limpa por enquanto. Enquanto a gente não acha. Uma com estampo, eu acho que... Não sei se tem. Porque o covet, ele não é muito bom, assim, com roupas normais, sabe? Com roupas da vida. As pessoas usam normalmente. Ele tem só umas roupas diferentes, assim. Tá, essa aqui é a mais próxima que eu encontrei por enquanto. Porque tem uma coisinha escrita ali. É, vai ter que ser essa. Uh, essa daqui. Expense. Não, não é. Tá, vamos colocar essa. Agora a gente vai pro cardigan. Que é rosinha, claro. Ai, meu Deus. Meu, é esse cardigan. Esse aqui, talvez... Eu acho que é esse que ela usa. Só que ele é aberto, não assim. Eu tenho que comprar. Olha o que estamos fazendo fazer. Ainda bem que custou 60. O que eu comprei que foram alguns diamantes, hein? Porque eu tô com... Nossa, esse tá muito bom. Só que tá muito apagado. Não é dessa cor. É. É esse aqui mesmo. Com o botãozinho fechado vai ter que ser. Ok. Próximo passo é a bolsa. Uma bolsinha de segurar. E ela é rosa também. Legal. Também não tem. Uma realta eu acho que não tem nenhum do jeito que a gente tá pensando. Ah, aqui, ó. Essa cola. Tava procurando errado. Hum. Eu acho que é essa parecida, não. Ok. Ela é um pouquinho menor. Perfeita. Gostei dessa. Vou deixar essa. O que que falta? O cabelo, a maquiagem e o colar. Com o R de Regina George. E o negocinho de tomar. Um negocinho de tomar. Eu já vou colocar aqui. Senão eu vou esquecer. Porque eu sempre esqueço dos padereços. Colar. Vai ser difícil de achar. Letra U. Letra E. Amanda Pearl. Vamos procurar pela marca, então. Já que a gente já sabe que é a Amanda Pearl que faz esse tipo de colar, né? Vou pegar emprestado. Ha! É. Nossa, tá muito perfeito, gente. Então o cabelo dela é longo e louco. Não foi uma boa ideia pesquisar assim. Aqui, esse cabelo tá procurando. Tá, o cabelo dela não é tão comprido assim. E a maquiagem dela é só um negocinho assim. Nada muito demais. Hum. E essa Regina George. Pra vocês, galera. Olha só. Ai, não, 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 não. Faltou brinco de argola. Agora sim. Regina George. Em Covet e Osso. Tchau, Regina. Vamos agora para a nossa quarta personagem. Que é a... Wanda Maximoff. Eu fiquei muito feliz de ver. Ela entra na categoria, assim, super-herói. Porque eu gostei muito de WandaVision. E eu não vou falar muito sobre porque eu não quero dar spoilers. E talvez essa imagem já esteja dando spoilers pra vocês. Mas não era essa a intenção. Acredita em mim. Só estou pegando referências. E assim, como a pessoa fala Wanda, eu não quis pegar a Wanda normal, assim. Tipo, a padrãozinha, sabe? A super-heroína. Eu quis pegar a Wanda desse episódio. Porque pra mim, esse look, ele é lindo demais. E eu queria usar ele. Eu vou colocar esses raios aqui já. Porque eu acho que eles fazem super sentido com o poder dela. Eu vi que ela está usando uma bota marrom. Vou colocar isso aqui primeiro, só pra não esquecer essa bota. Vai ser um pouco complicado, eu acho, da gente achar esse vestido. Mas a gente pode tentar. Então ele tem vermelho e ele tem laranja. E ele tem um padrão listrado. Então a gente está usando o máximo de filtros possíveis pra encontrar um vestido parecido. É tipo essas listras aqui, só que é um vestido mais soltinho. Aqui. Tá, esse está próximo até, assim, não sei. Porque ela tem esse detalhe, assim, no meio, embaixo do peito. É tão bonito esse vestido. É a Wanda dos anos 70, eu acho. Ai, gente, eu acho que esse é o mais próximo que a gente vai chegar. E o cabelo dela aqui também está reto, assim. E longo. Vamos ver qual cabelo se adequa mais. Eu não queria usar o mesmo. Tinha um outro que eu tinha pensado em usar. Esse. Achei, 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 achei o cabelo que eu estava pensando. Será que tem ruivo aqui? Tem que ter, né? Aqui. E ela usa um batonzinho mais escuro, assim. Eu acho que ficou bom. Ai, gente, essa é a nossa Wanda. Maximoff, eu amei. O que vocês acharam? Palpita aí qual você acha que seria o melhor look pra eu fazer. Porque esse é o meu favorito, então eu quis fazer ele. Agora a gente vai pra uma personagem que eu achei mais difícil. Que eu acho que vai ser a mais difícil, que é a Hika Takamashi. Eu não conheço, mas eu já vi. Eu nunca vi o anime, não sei de que anime que é. Já vi cosplays, enfim. E eu acho que vai ser super difícil da gente fazer. Na verdade, eu acho que essa vai ser a mais demorada de todas. Mas vamos lá, né? Vamos começar com o sapato que eu acho que... Ai, é um tênis, né? Foi muito difícil de entender que era um tênis. Achei difícil de encontrar. Eu achei difícil de encontrar fotos do tênis dela pra eu começar. Já foi difícil. E daí ainda é esse com cadarço rosa. Achei complexo. Eu não queria usar esse com cadarço branco. Eu acho que distoa 100%. Eu queria um que fosse preto e rosa. Ai, que difícil. Vou botar aqui um tênis preto e pronto. Porque tá muito difícil. Vou botar esse que é mais esquisitinho. Desculpa aí aos fãs. Mas é que tá difícil. Agora, essa meia. Sete oitavos, né? Acho que essa é sete oitavos. Tomara que tenha. Tomara que eu tenha. Uh, eu tenho. Nossa, olha isso. Que bonito. O cara também não vai ter mais. Não é tão alta porque... É, realmente. Eu acho que essa aqui é a que vai ficar mais parecida. Será que foi rápido? Saia, xadrez, vermelha, colegial. Vermelho e bim. Padrão, xadrez. Ainda bem que a gente tem esses filtros de padrão. Tem. Nossa, a gente não sabia que existia. Nossa, vai ser muito útil. Esse negócio aqui, vermelho. Lembra que a gente viu quando tava fazendo a Draculaura? Um com laço. Cadê? Aqui, ó. Não é um laço exatamente, mas eu acho que serve. Aí deixa eu jogar o cabelo dela pra cima. Isso tá me incomodando. É uma blusa branca que ela usa embaixo. Eu vou colocar... Essa aqui, será que tem um... Um negocinho? Só vou colocar mais por colocar mesmo, porque... Ah, e acho que é essa aqui. Essa aqui tá super escola. Essa aqui. Essa. Tá. Agora é um blazer, eu diria. Azul marinho ou é preto, gente? Porque eu não tô entendendo. Pra mim isso é azul marinho. Mas eu vou botar preto. Ih, azul marinho, que eu tô na dúvida. No cosmo aí tá preto, mas pra mim... Ó, porque a gente tem aqui uma... Nossa, ficou bom, né? Tem aqui um azul marinho. E tem um preto também que tá... Putz, esse aqui tá melhor. Não. Nossa, pra mim tá bom já. Pra mim eu acho que esse aqui tá ótimo. Combinou super, deu super certo. E a manguinha aparecendo ali, igualzinho dela. Caramba, eu vou manter esse. Não quero perder. Tô feliz, porque a gente tá quase conseguindo. Agora aqui a gente é de novo. Putz, esse aqui vai ser complicado, gente. Por quê? Primeiro que essa chiquinha dela, colorida, só tem de um lado, né? Que eu tô vendo aqui. Tem os acessórios de cabelo, mas eu acho que nem vai dar a pena usar. Então a gente tem uma chiquinha que é só de um lado. Só que eu não sei se a gente vai conseguir. Esse aqui tá super com cabelo de anime, vocês não acham? O problema é que não tem o azul ou o roxo. Tô triste. Esse eu acho que é o mais parecido, pior. Cabelo eu acho que é o mais difícil de achar. Eu gostei. Eu vou deixar esse, gente, porque eu acho que não sei como ficar melhor. E eu só tenho esse da paulha. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu tenho. Ela vai ficar um pouquinho diferente, gente, mas é isso. Vai ficar um pouquinho, vai ficar meio, bem pirata, assim. Mentira, deixa eu ver se tem outro tapa-olho aqui. Óculos brancos. Já que eu acho que não tem, gente, o único tapa-olho que eu sei que existe, eu vou escolher ele que eu acho que fica melhor. Que é esse daqui, ó. Fica no olho certo daí, pelo menos. Ela não tem a boca. Não tá bem. Nem tem boca. Pronto. Não, 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 não. Tem a mochila. Aqui. Esse aqui ficou mais parecido, né? Aqui? O guarda-chuvinho, o guarda-chuvinho. Vai ter que ser esse. Gente, aí está a nossa rica. Raica, rica. Rica, né? Rica. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai pra nossa última personagem. E ela é uma personagem, assim, que eu acho que vai ser muito difícil de fazer. É a Pérola, do Bob Esponja. Gente, brincadeira. Essa é só realmente pra gente se contrair. Que é pra eles se contrair, porque eu sou muito tensa procurando as coisas. Eu achei muito engraçada essa sugestão, cara. Foi muito difícil de pensar, assim, na hora que eu vi a sugestão. Foi muito engraçado. Quando eu vi, eu falei, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente vai começar pelo cabelinho. A gente vai começar do contrário agora. Pérola. Ai, que horror. Ela usa um batom vermelho, né? Aqui, ó. Tem essa, mas que tem a boquinha de coração. Mas aí vai ficar muito diferente do que ela é, eu acho. E eu até procurei, assim, a Pérola humanizada, né? E umas roupinhas de alternativa. Porque vai ser realmente difícil encontrar alguma coisa com um pé enorme na frente aqui. Então, vamos fazer uma Pérola estilosa, gente. Vamos colocar esse rabo de cavalo aqui. Cadê o Yellow? Não tem Yellow? Não, mas tem que ter Yellow. Quero fazer a Pérola chique. Tá, vamos atrás da blusinha rosa. Hum, se bem que eu acho que tem um vestido que vai se encaixar melhor. É a Pérola. Aqui, ó. Alguma coisa assim que eu queria. Aqui. Tá, mas não é exatamente do jeito que eu queria. Mas é tipo isso. Nossa, se eu não achar mais nada, vai ter que ficar esse. Porque esse aqui tem a sainha do jeito que é. Caramba, é bem nesse estilo mesmo que eu tinha pensado. É a Pérola chique, entende? Eu vou deixar esse vestido, senão eu vou ficar 10 anos procurando. E era pra ser a mais fácil. Bota branca. Aqui, essa. Gente, a Pérola. Aqui, o brinco de coração. Ela usa um brinco de coração, não usa? Gente, essa é a Pérola. E é assim que a gente encerra esse vídeo. Caramba, o vídeo mais trabalhoso da história. Tenho certeza que eu demorei pra editar, demorei pra arrumar, demorei pra fazer os looks e tudo. Tive que trocar de câmera no meio, o áudio deve ter mudado. Então, peço desculpas. Mas, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Quem assistiu o vídeo até aqui, comenta a Pérola. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta a Pérola. E muito obrigada a todo mundo que realmente comentou Pérola. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau! Tchau! Tchau!